O NSS acaba de trazer uma ótima notícia para os beneficiários do NSS, uma verdadeira bolada de dinheiro que você que está assistindo esse vídeo pode passar a receber os valores dos atrasados e nem sabia disso. São muitas pessoas que terão esse direito a receber esses valores. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui os seus direitos. Nessa apresentação eu vou mostrar para todos essa notícia que está viralizando na internet, quem sabe você nem sabia de tudo isso, para receber valores. Dinheiro do NSS é uma verdadeira bolada. Eu não estou falando aqui de pouco dinheiro, eu estou falando de pessoas que vão poder receber mais de 70 mil reais. Você já imaginou conquistar aquela vida que você sempre quis e sair das suas dívidas, pagar todos os seus atrasados do NSS? Eu fiquei muito feliz com essa notícia que o NSS agora foi condenado. Vai ter que pagar e tomara que você esteja nessa lista aqui. Eu já deixo claro, é claro que não vai ser para todos os beneficiários. Me acompanhe aqui que vai ser um passo a passo, um mapa de como você vai saber dos seus direitos, se você tem atrasados para receber, se alguém da sua família tem esses atrasados para receber. Não são poucas as pessoas que têm esses valores a receber aqui. Só para você ter uma noção, eu vou botar na tela daqui a pouquinho aqui, são cerca de 150 mil beneficiários do NSS que vão ter direito a receber mais de 1,12 bilhões de reais. E é muito dinheiro, é muita grana. Nós vamos falar aqui das RPVs, das requisições de pequeno valor, quem pode receber os recursos das RPVs do NSS. Vou falar aqui como consultar o pagamento das requisições de pequeno valor, o valor e os beneficiários pagos às RPVs do NSS nos tribunais. Então, vai ser um mapa, vai ser um passo a passo aqui de tudo isso. Eu vou explicar sobre o comunicado do atrasado do NSS, que pode receber inclusive o dobro do valor, o que são essas requisições de pequeno valor, quem pode receber os recursos das RPVs do NSS e como consultar o pagamento da requisição de pequeno valor dos RPVs. Então, já me segue aqui, se inscreve nesse canal para você receber passo a passo de notícias que nem essa que fazem você ganhar mais dinheiro através das informações. E, claro, quem sabe dos acessos com as informações não perde mais dinheiro, não perde mesmo você também. Já se inscreve aqui nesse canal, está todo mundo se inscrevendo aqui, muito prazer. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e sempre trago notícias iguais a essa aqui para informar muito bem você que está na sua casa aí, para você saber dos seus direitos do NSS. E muitas notícias que eu trago aqui, gente, olha que legal é isso. Você não acha na televisão, não vê nos rádios, nos jornais, não escuta nos rádios, nos jornais. Por quê? Porque não querem que você saiba desses direitos, porque daí o NSS tem que pagar. Isso é uma despesa para eles, você é considerado como uma despesa. Eu vou botar na tela agora, vai seguir um passo a passo para você achar esses valores. Como que você faz para poder receber o dinheiro na sua conta? Você iria pagar o quê? Coloca no comentário aqui. Você iria pagar suas contas? Você iria viajar se você recebesse? Eu vou ler os comentários, vou mostrar o passo a passo, mas eu quero saber aqui. Se você recebesse mais de 70 mil reais, o que você iria fazer com esse dinheiro? Você iria reformar sua casa? Você iria dar um presente para o seu neto, para o seu filho? Coloca aqui já para construir, porque quem sabe você tem esse direito. Eu vou explicar agora mesmo, vou compartilhar na tela um passo a passo, que você, as pessoas da sua casa, da sua família, todo mundo tem que assistir esse vídeo, porque é um mapa da mina, é um mapa do dinheiro. Porque eu já ajudei milhares de pessoas iguais a você, que tem aí direitos escondidos do NSS e descobriram aqui no nosso canal. Vamos lá, vamos para o passo a passo, eu estou vendo os comentários aqui, estou gostando de ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Eu vou compartilhar na tela essa notícia, vocês vão acompanhar esse passo a passo aqui de como vai funcionar os atrasados do NSS. Olha só, os atrasados do NSS agora podem receber inclusive o dobro do valor. Cerca de 150 mil cidadãos terão direito a receber os valores do atrasados, que totalizam 1,1 bilhões de reais. O CJF autorizou já no dia 24 de janeiro a liberação dos recursos com o pagamento das requisições de pequeno valor do NSS. São cerca de 150 mil pessoas que terão direito a receber os atrasados que totalizam esse aí, esse valor bilionário, 1 bilhão de reais. O que são essas requisições de pequeno valor, gente? Prestem atenção e depois eu vou explicar como é que vocês fazem para consultar os de vocês. As requisições de pequeno valor são ações judiciais solicitadas por você, que é beneficiário do NSS, contra o próprio órgão. Elas envolvem processos com valores de até 60 salários mínimos. Isso hoje, atualizando os valores, passa de 70 mil reais que você pode ter direito. Então não é pouco dinheiro. Não são pequeno valor, como fala aqui. Ajuda bastante aí as pessoas. Quem pode receber os recursos das RPVs do NSS, gente? Olha só. Nesse novo ciclo de pagamento das RPVs, receberão os segurados que realizaram ações judiciais contra o NSS e ganharam essa ação. Mas tem gente que pode consultar ainda e eu vou mostrar para você. A data da ordem de pagamento determinada judicialmente deve estar prevista para o ano de 2023 e a ação deve ter sido definitivamente julgada sem possibilidade de recurso por parte do NSS, que é o que aconteceu agora. Eles não têm mais para onde correr, têm que pagar. As RPVs são referentes à concessão ou à revisão de aposentadoria. Tem BPC Luas, que é o benefício de prestação continuada. Pode ter esse direito também. Pensão por morte e auxílio doença. Coloca no comentário aí, gente, o tipo do seu benefício para mim responder e ajudar você e presta mais atenção ainda agora, que eu vou explicar como consultar tudo isso. Coloca aqui no comentário o tipo do seu benefício e eu vou responder, vou ajudar você. Olha só. Como consultar o pagamento da requisição de pequeno valor da RPV? Para consultar esse recebimento, o beneficiário pode entrar em contato com o escritório de advocacia responsável para essa ação aí, ou acessar aí o site do tribunal correspondente ao estado onde você reside. Bota aí no comentário o seu estado, gente. Eu vou colocar os links aqui. Nessa aba, consulta processual do site TRF da sua região, insira os seus dados e consulte a revisão de pagamentos da sua RPV. Os depósitos são realizados em contas da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Quais são os valores, gente? Como é que funciona tudo isso pelos estados? Porque muda os valores. Olha só. O valor e os beneficiários pagos aos RPVs do INSS nos tribunais. Confira os valores referentes aos RPVs em cada estado e quantos beneficiários receberão os valores, gente. Olha só. No TRF da primeira região, que corresponde aos estados consequentes aqui, que você pode acompanhar todos, aqui são vários. É o valor pago a 513 milhões. É o número de beneficiários que chega até 33 mil nesses estados que estão aqui, gente. É o Distrito Federal, Minas Gerais, Goiânia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí. Tem vários estados aqui. Depois você confere tudo isso. O TRF da segunda região corresponde aos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. É o valor pago a 101 milhões. Então, o número desses beneficiários aí chega a 5 mil. O TRF 3, que você vai poder consultar aí, corresponde aos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul. É o valor pago a 249 milhões. E ainda chega aí o número de beneficiários, o número de pessoas a 7 mil. O da quarta região, o estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, são pagos aí 252 milhões. E o número de beneficiários desses estados, inclusive está o meu estado aqui, que é o Rio Grande do Sul, são 15 mil beneficiários. Gente, você pode ter esse direito. Eu vou deixar depois um link aqui embaixo para você consultar o seu. E aí o TRF da quinta região corresponde aos estados correspondentes na sequência aqui. E ainda o valor pago aí de 169 milhões e o número aí de beneficiários 13 mil. Então, muita coisa que você precisa consultar. Eu vou deixar o link aqui. E coloque o seu estado aqui, onde é que é a sua cidade, que você mora, o seu estado, para mim conhecer, você responder o seu comentário, eu vou ajudar você. E ainda a conclusão disso. A liberação dos recursos para pagamento dos RPVs do INSS pelo CJF é uma boa notícia para os beneficiários que aguardaram o recebimento dos valores atrasados. Para saber se tem direito aí para receber o pagamento, você, beneficiário, pode consultar aí o site do tribunal correspondente. O que você achou dessa notícia aí? O INSS vai ter que pagar. Você vai poder receber? Me acompanha aqui, me segue nos vídeos, compartilha com outras pessoas que precisam saber dessa notícia. Tomara que você receba os seus atrasados. Deus abençoe você e a sua família. Você pode continuar assistindo mais vídeos, clicando em um aqui, e você vai ter muito conhecimento, algo que nunca...